Oi minha gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Glorinha e hoje mais uma vez eu vim trazer o passo a passo de um procedimento que eu fiz aqui no meu salão, então se você é novo por aqui, gosta desse tipo de vídeo, já se inscreva aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, me segue no Instagram que é Glorinha Cabelos, todos os produtos que eu usar pra fazer a transformação no cabelo da minha cliente, eu sempre deixo os contatos aqui na descrição caso vocês queiram conhecer, tá bom? E todas as dúvidas que vocês tiverem em relação ao procedimento, se não ficar claro aqui enquanto eu estou explicando o passo a passo, você pode deixar suas dúvidas aqui nos comentários que eu respondo todo mundo, tá bom? Então vamos lá pro passo a passo, se vocês já sabem, eu estou editando o vídeo na recepção, se passar algum barulho, alguma coisa, vocês já sabem que é porque eu estou na recepção, tá bom? Mas vai dar pra vocês entenderem direitinho, né? Eu não posso deixar nada impedir que eu faça, até porque eu digo pra vocês que vocês não podem usar desculpa pra não fazer as coisas, então vai ser da mesma forma pra mim, viu? Vamos lá pro procedimento, que eu vou fazer um alisamento no cabelo dessa cliente e vim conversar com vocês sobre um assunto que vocês têm bastante dúvida, que é sobre alisamento, procedimentos químicos em criança, tá? Essa cliente, ela tem 14 anos, tá? E ela veio fazer o procedimento com a madracha dela, ela ficou todo o procedimento aqui porque eu peço isso, tá? Aqui no salão, gente, pelo fato de eu atender mais de uma cliente no mesmo horário, porque tem eu e Gabriela, às vezes a gente atende quatro clientes no mesmo horário. Eu vou explicar isso pra vocês. É só colocar uma cliente de alisamento e uma de tratamento juntas, que dá pra fazer, tá bom? Olhem aí bem o antes do cabelinho dela, tá vendo? É um cabelo natural, ela tem essa corzinha clara mesmo, é o cabelo dela, não tem coloração. E aí, como eu tava falando, né? A gente pode colocar até quatro clientes no mesmo horário. Eu não costumo fazer o procedimento, não costumo deixar a cliente trazer a acompanhante porque, como eu tô dizendo, né? A gente faz mais de um atendimento na mesma hora, então pra não causar tumulta, que no salão, né? Pra não ficar cheio de gente e, às vezes, não ter onde a pessoa sentar e tudo mais, eu prefiro colocar uma cliente já por horário direitinho. Mas, no caso dela, como eu falei pra vocês, eu pedi pra ela vir, né? Com acompanhante porque ela é menor de idade e sempre que eu faço cabelo quem é menor, eu sempre estou pedindo a orientação do pai ou da mãe ou do responsável. Por quê? Porque ela pode me dizer que é pra fazer coisas e chegar na casa dela, a mãe dela dizer que não queria ou o responsável dizer que não era pra ter feito daquela forma. Então, eu sempre peço menor de idade que traga sempre o acompanhante responsável por ela. E aí, né? Ela quer fazer esse, ou ela queria fazer esse alisamento e o primeiro ponto realmente é esse, é você verificar com o responsável dessa criança, né? Porque, assim, 14 anos pra mim é uma criança, tá, gente? Se ela pode fazer e eu sei... Ops! Antes de concluir, eu sei que vai ter pessoas aqui, muito entendido sobre o assunto, me explicando que onde se enquadra uma pessoa de 14 anos. Mas, não tem problema não, tá, gente? É o que eu acho. E aí, assim, pra mim que não tem, como é que se diz, discernimento ainda pra tomar a decisão do que quer ou que deixa de querer. E, principalmente, quando mora com os pais, né? Que eles é quem tem que decidir o que ela vai fazer ou não. E aí, ela decidiu transformar e aí eu pedi pro responsável vim pra que ele me orientasse se realmente era aquilo que ia ser feito, principalmente o pós, os cuidados pós, que você tem que ter depois que faz o alisamento. Então, o responsável também tem que estar ciente dos cuidados que ela vai ter que ter pós-alisamento, entenderam? Então, enfim, vamos pra transformação. Em primeiro lugar, vocês viram que eu comecei lavando o cabelo dela bem lavadinho com shampoo detox. Por quê? Porque a Burix One é uma progressiva de passo único. E não esqueçam disso, gente. Quando a progressiva é de passo único, você não precisa lavar com antirresíduo, não precisa ter um shampoo antirresíduo específico pra lavar. Por quê? Porque se fosse necessário, a marca já faria esse shampoo próprio pra fazer essa limpeza, esse detox no cabelo dela. Como não vem, é porque a marca dispensa. Então, você pode lavar com shampoo de tratamento. O shampoo detox da Prohal, ele não tem um pH tão elevado. Então, não tem problema que eu faça a limpeza com ele. Ele é um shampoo liberado, livre de sulfato, petrolatos. Ele é um shampoo muito bom. Ele entra na etapa de cauterização. Você pode fazer cauterização com ele por conta da limpeza dele, que é mais eficiente. Mas ele não faz dilatação de cutícula como um shampoo antirresíduo, tá? Ele realmente limpa, dilata a cutícula normal, como qualquer outro shampoo. Mas não tem aquela parte do shampoo de limpeza mesmo, que deixa o cabelo ringindo. Ele não faz isso, tá bom? E aí, enfim. Feito isso, né? Lavando o cabelo dela bem lavadinho, que foi uma parte que vocês já viram. Eu não faço pré-química. Pra quem pergunta muito sobre isso, pré-química no dia do procedimento. Porque eu preparo o cabelo, sim, pra química, mas não no mesmo dia, tá? Além de ser, além de prolongar mais o tempo de procedimento, e principalmente pra quem tá atendendo o cliente, porque quem tá atendendo o modelo é diferente, tá, gente? Quem faz, né? Tem muitos influenciadores que atendem o modelo e precisam mostrar todos os produtos que a marca tem, aí faz o pré-química. E não estou dizendo que isso é errado, tá? Mas isso é uma forma de estratégia. Por quê? Fazer o pré-química, e ainda mais, ainda tem isso, né? As perguntas que vocês me mandam em relação a isso. Glorinha, eu faço pré-química, lavo, depois eu hidrato, depois eu lavo de novo. Eu não faço uso dessa técnica, tá, gente? Então, assim, eu não tenho como explicar pra vocês como é que esses profissionais fazem pra poder dilatar de novo a cutícula. Não esqueçam, olhem só, gente, não esqueçam que influenciador ganha produto para usar no salão. Você vai comprar o produto. Então, veja se vale a pena você lavar, aplicar um tratamento, e já em seguida vinha aplicando uma progressiva. Por quê? Quando você terminar esse procedimento, você vai ter que tratar de novo. Então, ou você faz uns dias antes e cobra esse tratamento da sua cliente, ou se você for fazer no mesmo dia, vai sair pelo valor da progressiva, e você vai tratar esse cabelo duas vezes. Então, me diga qual foi a serventia do primeiro tratamento que você fez, se você teve que hidratar de novo assim que molhou. Então, calcule dessa forma, tá, gente? Veja os custos que você tá tendo. Olha só o valor que vai sair no final desse procedimento, se você está podendo cobrar isso da sua cliente, tá? Então, a gente tem que fazer seguindo a realidade do seu público, a realidade das pessoas que você atende, tá bom? Vamos lá, vamos seguir em frente desse procedimento. Quando eu lavo, em seguida eu já seco 100% o cabelo e faço a aplicação do produto. Eu não faço o tratamento, como eu disse pra vocês. E eu acho que esse cabelo aqui, quem fez a maior parte do procedimento foi a Gabriela. Não me recordo 100%, mas acredito que a maior parte foi a Gabriela. Acho que eu só lavei e apliquei o produto. O resto, quem fez foi ela. Então, lavei, já sequei 100% e vim aplicando o produto no cabelo, mecha por mecha. A Burix, por ser um produto mais líquido, eu venho depositando lá em cima, na raizinha, e desço menos pra comprimento e pontas. E, gente, tem alguns alertas que eu preciso fazer pra vocês. Eu tenho recebido imagens de vocês me mandando foto do cabelo da cliente, o couro cabeludo, soltando uma aguinha. Já aconteceu isso com você? Ah, Glorinha, na hora de pranchar, eu percebi que o cabelo, o couro cabeludo da cliente, criou uma bolinha, soltou uma aguinha, e agora o cabelo tá pregado no couro cabeludo. Já aconteceu isso? Puxa aí na sua memória, se já houve isso aí no seu salão. Eu vou lhe explicar agora o porquê que isso acontece, o que foi que fez isso acontecer, tá bom? Olha, essa situação, ela acontece quando você deposita produto diretamente no couro cabeludo, a cliente tem tendência a caspa, não significa que ela vai chegar com caspa no salão, tá, gente? Por isso que tem que ser bem analisado isso antes. Não significa que ela já vai ter caspa, então não tem como você ver isso de longe. Você vai ter que analisar por quê? Se ela já tiver tendência a caspa, quando você depositar o produto que pegar no couro cabeludo dela, na hora de finalizar, que aquecer o cabelo, o couro cabeludo vai absorver aquele produto, e na hora de fazer a ativação do alisamento, ele vai sim encher uma bolinha, vai estourar, e vai virar aquelas caspas bem grandes, não tem aquelas caspas grandes, e isso se não causar nenhum ferimento no couro cabeludo da cliente. Então tem que ser bem analisado antes. Aí sim, Glorinha, o que é que eu faço? Então, como é que eu vou descobrir se minha cliente tem ou se não tem tendência a caspa? E agora, se eu fizer danificar, se der algum problema no cabelo da cliente, eu vou te explicar. Em primeiro lugar, na maioria dos casos, não vai gerar um dano realmente ao cabelo, um dano mesmo. Você só precisa tomar cuidado, gente, porque não se deposita produto nenhum, nem tratamento, nem reparador, nem nada, a não ser para algum tipo de tratamento específico, que no caso, eu vou explicar já já para vocês. Então assim, não se deposita nada além do shampoo no couro cabeludo. Shampoo foi feito para a limpeza do couro cabeludo, tá bom? Então você pode usar o shampoo para fazer essa limpeza. Mas aí, ok, vamos lá, vamos tentar resolver o problema. Glorinha, já fiz o procedimento, o cabelo da minha cliente está assim. O que que eu faço? Em primeiro lugar, como eu falei para vocês, vai causar, vai criar uma caspa, né? A primeira coisa que você pode fazer para tirar essa caspa, porque se você tentar arrancar com shampoo ou com a mão, pode machucar a sua cliente. Eu indico que é uma coisa que eu faço, funciona para mim. Você pode também fazer um teste para ver se vai funcionar para você. Passar um pouquinho de óleo de coco, ou aquele olhinho da Johnson, que a gente passa na cabeça do bebezinho para tirar a caspa. Você pode fazer isso, pode passar, massagear bem que ela vai soltar. Aí você me pergunta, Glorinha, mas a caspa não é excesso de oleosidade? Sim, mas você depositou para um produto ácido, viu? Não esqueça que você depositou um produto ácido. Isso vai realmente, só vai acontecer mais quando você fizer o uso da progressiva, né? A ácida e deixar que pegar diretamente no couro cabeludo. Mais uma vez, eu digo e repito, isso não vai acontecer em todos os cabelos que você fizer. São em alguns cabelos específicos, aqueles que têm tendência a ter caspa, tá? Aí tudo bem, certo? E se a minha cliente chegar com caspa, que isso aconteceu recentemente comigo, a cliente chegou para fazer o procedimento de Botox, mas ela chegou com uma concentração muito grande de caspa no topo da cabeça, em cima, assim, na parte da frente, todinha, indo ainda para a nuca, só que indo para a nuca mais pouco, só que na frente, assim, chega, era duro de caspa. Quando uma cliente chega com essa situação, gente, você nem faz o alisamento, tá? Quando uma cliente tem excesso de caspa notável, que você consegue ver, o certo é que você não faça nenhum tipo de procedimento químico. Ela precisa procurar um dermatologista para tratar essa situação, para depois poder fazer alguma coisa. E olha lá se o dermatologista autorizar que ela faça esse processo de alisamento, processo químico. Então, assim, a cliente chegou no seu salão com caspa, com excesso de caspa, talvez não seja a melhor hora de fazer um alisamento sem formol ou fazer qualquer depósito de química naquele cabelo, tá bom? Enfim, eu estava na aplicação, né? Depois que foi aplicado, livrando o couro cabeludo da cliente, aí a gente vai deixar o tempo de ação, que eu deixo 40 minutinhos, vocês já sabem. E depois desses 40 minutinhos, olha, gente, deixa eu só dar uma pausa aqui. Vocês estão vendo que a Gabriela prancha com a mão esquerda, né? Porque ela é canhota. Nos próximos vídeos que eu for gravar, que ela for fazer sozinha, né? Como ela está fazendo esse aí, eu vou botar a câmera do outro lado para poder ficar melhor para vocês enxergarem. Porque esse aí é o meu lado, ela está escovando, ela está fazendo a progressiva no lugar onde eu fico. Mas aí, de outra vez, eu já coloco do outro lado para vocês verem melhor como é que faz o procedimento. Porque, na hora de pranchar, né? Porque ela está com a mão na frente. Mas, enfim, depois desse processo de... do tempo de ação, a gente vai para a escova, que vocês repararam que é simples, é só dar uma esticadinha, não é uma escova caprichada. Só dar uma esticadinha no cabelo para deixar ele lisinho, para ficar mais fácil para o processo de selamento. E aí, vem a hora de realmente selar a cutícula. Se vocês observarem, Gabriela, ela tem a forma totalmente diferente de trabalhar de mim. E tudo bem, vocês vão ver que dá resultado do mesmo jeito. Cada um tem o seu jeito de trabalhar. Tá, gente? Uns fazem de uma forma, outros fazem de outra. O que importa é a entrega. Talvez você também seja canhota e se identifique com a forma de Gabriela pranchar. Talvez você não seja, seja que nem eu, mas, enfim. Cada um faz do seu jeitinho. Todo mundo tem um jeitinho específico de trabalhar. O que importa é que você entregue o resultado que a cliente deseja. Tá bom? Mas, observem que na hora de fazer a selagem, na hora de selar a cutícula, ela divide do jeito que eu divido, deixa sempre a mecha bem retinha, que é pra poder não ter erro na hora de fazer, na hora de passar a chapinha. Sempre tem que deixar a mecha bem reta na divisão. Independente se é na vertical, na horizontal, na diagonal, não importa. Ela só precisa estar bem alinhada pra poder você conseguir entregar um bom resultado. Viu? Aí, olhei só. Ela vem pranchando cada partezinha. Ela tá usando a chapinha lisa e suprema. Eu tenho uma e ela tem outra aqui no salão. E aí, ela vem pranchando mecha por mecha. Vocês conseguem ver, ó, que o cabelo da cliente já é um cabelo clarinho, não é um cabelo escuro. E ele vai dar uma leve desbotadinha quando ela tá fazendo o procedimento. Mas, como o cabelo dela não tem nenhuma coloração, ele é um cabelo natural, quando ela for molhar, ele vai voltando à cor normal. Tá bom? Sabe uma coisa, olha só. Se vocês observarem, uma coisa que eu faria diferente nessa hora de pranchar. e como eu disse a vocês, né, é particular de cada pessoa. Só tô dizendo pra vocês como eu faria, né, pra vocês saberem. Eu pegaria uma mecha mais grossa. Ela, a Gabriela, pega uma mechinha mais fina, mas eu pegaria uma mecha mais grossa. Eu não sei se é a forma de pranchar, que pra ela fica melhor. Analisando esse cabelo, assim, eu peguei ele, né, porque eu lavei e apliquei. Eu sinto que ele é um cabelo tranquilo de alisar. Eu achei a fibra fina. Eu pegaria umas mechas mais grossinhas e conseguiria entregar da mesma forma. Mas, enfim, isso é particular de cada pessoa. Já falei pra vocês, né? E aí, depois de pranchar todo o cabelo, a gente dá só um tempinho pra poder esfriar a cabeça da cliente. Eu não molho a cabeça da cliente quente. Independente se é, a prancha que eu tô passando é no cabelo, a gente deixa o ventilador ligado pra poder sair a fumacinha pra fora. Porque no vídeo não dá pra ver, mas ele sobe uma fumacinha. Eu deixo o ventilador ligado, mas mesmo assim eu ainda molho o cabelo da cliente depois de uns 20 minutinhos que a gente terminou de pranchar. É o tempo que você faz foto do cabelo da cliente, é o tempo que você grava algum videozinho pra poder postar depois, né? Sempre é importante você fazer o tratamento no cabelo da cliente depois do procedimento. E deixe essa cabeça dela esfriar por mais que ela já esteja frinha, não vá, ou já tem tempo que você pranchou a parte de trás, não interfere. Gente, pranchem e esperem a cabeça da cliente esfriar. Enfim, depois de todas as pranchadas, reparem que ela prancha mediante a necessidade do cabelo. E ela sempre volta refazendo do jeitinho que eu ensino pra vocês, eu ensinei pra ela. Aí olhem só, nessa hora já foi eu, tá vendo que eu vim só realmente finalizar? Eu molhei o cabelo da cliente, bem molhadinho, e vim fazendo um tratamento. Gente, o cabelo dela tinha um aspecto bem ressecado. Então, pra fazer o tratamento do cabelo dela, eu usei a linha Select Care, que é a linha de manutenção da Select One, tá bom? Não tem problema nenhum você usar pra Select Blonde. E você pode aplicar no cabelo da cliente depois do alisamento, porque aí vai tanto neutralizar aquele cheirinho de realinhamento, como também vai nutrir bastante esse fio. Eu preciso que ele fique brilhoso, é um acabamento, uma finalização. Ela nunca viu o cabelo dela liso, porque era natural, e o sonho dela é ver o cabelo liso. Então, ela vê o cabelinho liso, saudável, com cheirinho bom, ela tem um cheirinho de óleo de coco. Dá um resultado totalmente diferente. E tudo que você faz por uma cliente reflete em todas as outras que você pode conquistar. Por quê? Porque ela vai falar pra alguém a experiência que ela viveu aqui, e você nunca pode priorizar mais uma cliente do que outra, tá, gente? Todo mundo é igual, independente de qualquer coisa. A forma que você fala com as pessoas, a forma que você se apresenta, isso reflete no seu salão. Eu converso bastante, Gabriela é totalmente o oposto de mim, ela é bem calada, mas essa cliente conversava bastante também, aí assim, a gente vai levando todo o procedimento. É algo que demora bastante, então é bom que vocês tenham ali um tempinho pra poder interagir com sua cliente, faz toda a diferença, tá, gente? O atendimento, a forma que você conversa com ela, a forma que você explica pra ela como ela vai ter cuidado desse cabelo, tudo isso mostra o cuidado que você tem com a cliente, tá bom? Aí feito isso, né, depois que eu molhei todo o cabelo, tirei o creme, olha só que na hora que eu espremi, eu senti que ainda tinha creme no cabelo, eu vim e fechei, molhei de novo pra poder tirar. Aí olhem só, como foi que ficou o resultado final do cabelo, ele ficou super lisinho, ficou muito lisinho e brilhoso, aí agora eu venho, eu apliquei o protetor térmico, né, que é outra coisa que eu não aplico antes pra poder pranchar o cabelo pra fazer ativação, eu não aplico. E agora eu venho só secando, ó, batendo já todo o secador, o secador que eu uso é o Lise Supreme, que é também da mesma linha da Lise ou da chapinha Supreme, né, eu tenho os dois, eu tenho um e a Gabriela tem um também. Ou seja, nós duas usamos as linhas Supreme, eu tenho um secador e a chapinha Supreme, ela tem o secador e a chapinha Supreme. E eu tenho um extreme pra fazer cachos e outro extreme pra pegar os fiozinhos mais pequenininhos, nuca, cabelo crespo, afro. Dá pra você fazer tudo com a Supreme, mas tendo uma mais fininha, agiliza mais rápido. Enfim, agora eu venho só secando, do jeito que vocês estão vendo, batendo o jato do secador e o resultado final é esse aqui. Olhem só como foi que ficou o resultado do cabelo soltinho, brilhoso, liso, natural. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse passo a passo. Um beijo e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.